Marcha e soldado de Cristo Jesus Marcha e marcha e enfrenta o inimigo do bem e da luz Soldados avançai, sem avançar, não recuar Sem temor com valor, marcha e lutai Pois Cristo vai na vanguarda avançai Neste momento Deus, através desta emissora, leva até você Mais um programa de fé, oínos, orações E uma palavra poderosa a seu favor Fé para vencer o mundo E uma palavra poderosa a seu favor E uma palavra poderosa a seu favor Josué Capítulo 10 Ela vai nos dar fé Verso 12 ao 14 Então Josué falou ao Senhor No dia em que o Senhor deu os amorreus Na mão dos filhos de Israel E disse aos olhos dos israelitas Sol detente em Gibeão E tu, lua, no vale de Aijalon E o sol se deteve e a lua parou Até que o povo se vingou de seus inimigos E não está escrito no livro do reto O sol, pois, se deteve no meio do céu E não se apressou a pôr-se Quase um dia inteiro E não houve dia semelhante a este Nem antes, nem depois dele Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem Porque o Senhor pelejava por Israel Senhor, já temos aqui uma mensagem Para os nossos corações Cada pessoa já pode voltar para casa Agradecida ao Senhor Porque o Senhor ouve a voz de um homem Por telefone O Senhor cura numa reunião de oração O Senhor cura através da peça de roupa E o Senhor, às vezes, mantém pessoas Que a gente nem tem convívio com elas Dentro do círculo da gente Ó Deus, esse é um mistério Que muitos não entendem Mas, ó Senhor, nem todos Digo, nós não queremos entender os mistérios Nós queremos crer apenas Nós não queremos entender como que o sol parou Se ele está parado O que a ciência fala sobre o assunto Muitos sabem o que a ciência fala sobre esse assunto Mas todos nós queremos saber o que a Bíblia fala Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo pedimos o Senhor O Senhor venha vivificar a Tua Palavra A ponto dela nos trazer mais curas Libertações E, sobretudo, a fé que está acima de todas as circunstâncias Que enfrentamos Que enfrentamos nesses dias Em nome de Jesus Cristo Amém Podemos assentar É filosofia dos outros Encontrando-se com obstáculo O homem descobre a si mesmo Isso é uma verdade Às vezes Como diz o profeta Aquele menino Estava passando dentro de um cemitério Atravessando o cemitério à noite Começou a sorriar para Dizer que não estava com medo Mas, de fato O que ele tinha era medo Naquela hora Ele estava assoviando De medo Às vezes O limpar da garganta Certas horas É uma expressão de medo É um sinal de medo E, até mesmo Certas orações Expressam mais medo Terror Do que fé Eu vim não criticando Na porta do Hospital do Coração Em São Paulo Todas as espécies De Seitas Crenças Orações Por um homem Que era O presidente eleito Saudoso Tanqueiro Neves Eu fiquei ali por muito tempo Eu pude atravessar O cordão de isolamento E entrar lá E fiquei vendo aquilo E, às vezes, chorei muito Também Pelo que Paulo viu Lá no Areópago De Atenas Na colina Muitos altares Dedicados aos deuses E só um ali Vazinho Dedicado ao Deus Desconhecido Então, ali você via tudo Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Na hora de nossa morte Falei, ó Mas desse jeito Você está falando Que o homem vai morrer Não tem jeito Ele está encomendando A alma dele Se ele está querendo Que o homem vive Então não é Não é hora disso Não é E outros fazendo Até certas ginásticas Gestos De maneiras Crenças espíritas De várias alas E vela Aquele cheiro de vela Queimando Aquela coisa toda Toda espécie de Então não há coração Que não se compunja Ali E às vezes até chora Por ver A vontade do povo De ver o homem sarar E a maneira As maneiras usadas Para levantar o homem O homem querido Mas o certo É que A maior parte Dos cultos Revelam mais É medo O medo da morte Medo do homem morrer Medo do pai morrer Da mãe Do filho O medo de morrer Você mesmo morrer Te leva a sujeitar A qualquer tipo De reza De culto De oração De maneiras Práticas Religiosas Enquanto que O cristão Encara isso De uma forma Diferente Um padre Escreveu Um livro Extra É claro Extra Bíblico É claro História De São Paulo Diz que A tranquilidade De Paulo Impressionou Muito Seus Algozes Seus Seus perseguidores Seus perseguidores Os espectadores Da sua morte Diz que ele tinha um brilho No rosto Enquanto O machado Brilhava Com os raios Do sol Antes de ser Ofuscado com o sangue do santo por quanto amputaria o seu pescoço mas ele encarou aquilo com tanta serenidade e tranquilidade que dispensava até mesmo a oração da igreja naquela hora pela sua vida já houvera escrito a Timóteo quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício o tempo da minha partida se aproxima pelejei uma boa peleja acabei a carreira guardei a fé desde já está preparada uma coroa que o senhor justo juiz dará a mim mas não somente a mim mas a todos quantos amarem isso ele escreveu na sua última cadeia compreendendo assim que já era o fim da sua missão ele já tinha cumprido o seu ministério agora não haveria nenhum ai sobre ele se ele não continuasse assim é com todos mas quando o homem se encontra com obstáculo principalmente o da morte é que ele encontra a si mesmo eu conheço eu conheço uma outra história tratando-se de um padre muito sincero amigo de infância de um um homem que se tornou um contrabandista de tóxicos de heroína de coisas pesadas mesmo e ele como o fim de todos eles é cair nas mãos nas garras da justiça e como o traficante deveria ser executado ele morreria na cadeira elétrica ele estava resistindo a polícia o padre soube e foi lá e gritou com ele que era ele e pediu o comandante que cessasse fogo teve confiança nele amigo de infância subiu no edifício e foi a seu encontro e o trouxe agora antes de morrer antes de ser executado eles dão 10 minutos para a prática religiosa o pastor entra o guia religioso da pessoa entra e a pessoa lhe fala as últimas coisas como que confessar e ele ora pela sua alma mas o padre sabia que ele tinha organizado uma quadrilha de jovens de adolescentes e ele tinha transmitido a coragem para aqueles jovens e os jovens esperavam que ele morria sem pedir clemência sem medo da morte então ele se ajuntava em grupos e gritavam o seu nome que ele não temeria a morte e de fato o homem era duro ele era corajoso e sabia enfrentar serenamente tranquilamente a consequência da vida que ele tinha levado ele estava encarando a morte com serenidade agora a luta do padre seu companheiro de infância seu colega de infância amigo foi em convencê-lo que ele deveria gritar desesperadamente que não queria morrer pedir por clemência misericórdia para assim arrefecer os jovens para que os jovens a quem ele tinha transmitido tanta coragem tanta brutalidade tanta estupidez indiferença para com a vida sentissem que aquela coragem é somente enquanto não encara com a realidade a morte mas o homem estava duro e os minutos estavam passando e ele tinha que convencê-lo e até o último minuto venceu e ele não prometeu como amigo que era o padre insistiu grite grite o máximo que você puder tenha execução como um pavor não é por você não por aqueles pobres rapazes para eles sentirem que essa carreira termina em desespero e angústia essa trilha é triste causa pavor a morte causa pavor ele disse não padre eu não farei mas quando ele entrou no corredor que ele despediu do padre o padre abençoou sua alma sua maneira ninguém mais ouviu logo se ouviu os gritos dele não eu não quero morrer eu não quero morrer e gritava por misericórdia gritava por misericórdia até que se silenciou calou depois depois então os rapazes pegam o jornal e dizem fulano morreu com manchete gritando por misericórdia eles deram gargalhadas isso é uma mentira isso é somente para nos desanimar em outras palavras isso é uma mentira só tem uma pessoa que nós podemos acreditar aqui se ele disser que é verdade que fulano morreu com medo da morte gritando por misericórdia é o padre fulano então o padre veio e disse para ele eu estava presente como vocês sabem o senhor estava presente isso aqui é verdade o jornal está falando a verdade ele disse sim o jornal está falando a verdade ele morreu gritando misericórdia eu não quero morrer com pavor da morte aí então eles inclinaram suas cabeças e saíram cada um para um lado meditativo pensativo como que decepcionados agora não se sabe se o homem fez aquilo de fato para atender o pedido do padre porque até na última palavra ele disse que não atenderia mas quando ele entrou no corredor ele começou a gritar ou se a coisa é essa mesmo quando o homem encontra-se com o obstáculo então ele descobre a si mesmo ele entende que há medo que há pavor há algo que pode barrar que afronta a sua estupidez a sua indiferença agora eu fico pensando como que pode tantas pessoas temerosas medrosas tem medo até de um rato de uma minhoca de um mandrolar de uma barata de uma lagartixa e fica tão indiferente quanto a realidade o grande fato a grande realidade de encontrar-se com Deus de enfrentar a morte mais cedo ou mais tarde agora esse é o tipo de reunião que não é muito bom falar sobre morte é bom falar sobre vida mas não pode se falar em vida também em ressurreição em poder sem falar sobre morte e afinal de contas eu acabava de ser para um velho companheiro soldado de guerra dizendo afinal de contas aí me tranquilizei também porque eu tenho que crer que o irmão não é tão não seria tão fraco assim para se abater mas irmãos eu quero pensar aqui se couber como tema Deus age contra a própria natureza se couber não sei se dá para porque às vezes eu me assento ali e essa mensagem eu vou falar para vocês essas anotações a abelha fazer mel no corpo morto de leão então me vejo isso é contra a natureza Deus age contra a natureza e pensei vou pregar sobre isso agora eu só teria outras anotações agora antes de sair no corpo e que o que eu li o que me veio que é muito bom muito bonito Deus fez questão que Josué dissesse falasse abrisse a sua boca porque Deus podia parar o sol e ser uma surpresa até para o próprio Josué mas Deus fez questão que Josué abrisse a sua boca e dissesse aos olhos quer dizer na vista dos israelitas Josué 10 verso 12 sol detende pare agora ele vai contrariar a natureza já está contrariando a ciência com isso porque você sabe quando o irmão Brana pregou sobre isso Rebeca estudando então já disse pai o sol é parado eu já na minha na minha ciência para mim ele não tem movimento em torno de si nem de rotação nem de translação mas ele viaja no infinito agora com tudo ao redor dele carregando essa essa coiseira toda em ordem porque como seria para que o infinito agora eu não vou discutir com cientista e há muita gente que sabe melhor sobre o assunto do que eu o que diz pulando o que diz ciclano o que diz gente de séculos atrás e isto e aquilo outro mas eu sei que a bíblia diz que o sol parou ora o parar aí foi relativo como diz o irmão Brana e nós não tentamos explicar como parou o certo é que ele parou como ao meio dia a lua também se deteve se deteve e no pensamento deles então foi a terra que parou e se pararam então tudo se desabaria seria uma catástrofe um hecatombe muito grande mas quem foi que fez isso quem é que fez isso quem fez estas galáctias galáctias quem quem construiu este universo quem construiu fez este sistema solar nosso quem foi que fez foi o Deus que mandou Josué abrir a boca então não tem que discutir porque nós estamos caminhando para depararmos com obstáculos que então vamos nos conhecer a nós mesmos como igreja do Deus vivo ou então como fracassados ora sim irmão Brana diz na mensagem Cristo mistério Deus revelado parágrafo 115 me parece que quando a igreja souber o que ela é e conhecer a sua posição então virá o rápido mas isso só acontecerá quando ela se deparar com obstáculos eu já falei sobre isso sobre a máquina fotográfica ela tem que encontrar obstáculos para apresentar um alvo caso contrário ela vai ela vai fixar o infinito se você se põe na frente ali sai a sua fotografia você foi um obstáculo para aquela lente para o seu alcance caso contrário viria o que? o infinito iria até encontrar um obstáculo uma parede um muro uma árvore duas árvores uma mata uma montanha as nuvens o horizonte isso sume vai embora para o infinito inclusive está até escrito em quase todas elas infinito então quando se encontra o obstáculo revela saiu aquele obstáculo quer dizer saiu quer dizer revela-se apresenta o obstáculo então quando o homem a igreja se encontra com o obstáculo é que ela descobre a si mesmo que tipo de pessoa que ela é que tipo de igreja que ela é que tipo de mulher que tipo de homem você conhece o seu caráter mesmo é quando o obstáculo para caráter prova de caráter vem a mulher ela está bem intencionada muito santa mas ela não vai procurar se expor a uma prova um obstáculo que venha provar a sua honestidade e descobrir que ela não é que ela não é o que ela pensava ser mas pelo contrário se surgir um obstáculo inesperado um imprevisto uma coisa inevitável ela descobre por si mesmo isto quer dizer ela constata por si mesma que ela é honesta que ele é mesmo um cristão e o que faz isto o que promove isto é o obstáculo mas eu quero entrar mais diretamente nesse assunto tratando da natureza a natureza é regida por leis quer dizer e contrariar infringir estas leis será em muitos casos morte significa morte contrariar as leis que regem a natureza em muitos casos significa morte você sabe disto por exemplo nós temos a lei da gravidade que é muito simples não é palavra profunda não é um sermão profundo difícil que todo mundo compreende se a gente joga isto aqui para cima foi até aonde tinha que ir no seu impulso voltou porque isso é a lei da gravidade não é se não houvesse essa lei da gravidade não houvesse essa oposição isso iria para quer dizer fora de órbita nada cai fora dessa camada atmosférica da terra nada se precipita pode ser o peso que for há muitas naves satélites perdidos aí fora da terra da órbita da terra isso fica por lá astronautas ninguém sabe quantos homens já ficaram por lá eles não contam eles não declaram os jornais não publicam quantas pessoas já ficaram por lá e naves e milhões de dólares estão perdidos por aí em experiência porque não volta porque não existe essa compressão não existe essa atmosfera não existe essa lei e nós aprendemos que às vezes uma pessoa levanta sua mão ela está contrariando uma lei a lei da gravidade dando um sinal que aceita que concorda dando um voto sim um voto contra um voto a favor se entregando se rendendo ela contraia ela contraria uma 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 lei a lei da gravidade ela se entrega a Jesus Cristo às vezes levantando a sua mão se rendendo então nós vamos estudar um pouquinho isto que a natureza é regida por leis e contrariar estas leis será em muitos casos morte significa morte e neste caso da lei da gravidade nós vamos encontrar por exemplo a força motora que contraria a lei da gravidade o avião voa contrariando uma lei levanta voo com 480 passageiros como eu já estive dentro de um avião deste tamanho 480 passageiros é um absurdo eu ignoro eu acho que não há necessidade era preferível ter 3 voos 3 voos divididos em 3 voos 3 aviões mas é um gigante é um absurdo eles põem aquilo no ar contrariando uma lei através de uma força motora mas tem uma coisa se aquela força falhar é morte na terra é precipitação é precipício é abismo sobrevoando a trinta e tantos mil milhas digo vamos dizer nove mil nove mil e duzentos metros de altura se não me falha a memória trinta e dois para trinta e três mil pés de altura mas se aquilo falha se aquela força falha então a lei não é contrariada mais porque então o que acontece se cumpre a lei aquilo vai caindo vai descendo se precipita no chão no mar seja onde for enquanto enquanto há uma força sustentando o crente contra esta lei esta lei do pecado ele vai rompendo ele vai rompendo é como a força das turbinas de um avião agora se faltar essas forças resultado tem que se precipitar e aquele hino diz que a altura que está que a mensagem nos leva se cair é ora quem tem que cair hoje nesse século é denominacional denominacional não cai porque já estava no chão quem é que poderia cair é quem está nas alturas quem está no chão não cai já está no chão o avião quando pousa até risa que dá aquele aquele suspiro por dentro de todo mundo por mais acostumado que esteja a voar a própria tripulação sente o lugar do homem na terra então ele está no chão não tem perigo de cair mais ele está no chão ele tem força ele tem poder para tornar subir reabastece e conserta ou faz qualquer coisa e às vezes até apousos forçados as aves contrariam a natureza voando e uma águia voa mais alto do que qualquer outro pássaro mas o irmão Brana fala de uma águia que teve que fazer um pouso forçado por uma tempestade mas ela tinha nela o potencial ela tinha nela as mesmas forças como aquele avião que desceu ali no aeroporto Santa Genoveva fez escala ali reabastece e logo levanta voo de novo e vai embora vai descer em São Paulo depois no Rio de Janeiro de lá corta o Brasil para o norte corta para o sul desce sobe levanta desce sobe levanta passa por nuvens tempestades amarrem os cintos não fumem isto aquilo outro então aquela águia desceu forçada por uma tempestade mas ela desceu com duas asas ela desceu a águia ela ficou ali embaixo quieta o esquilo não teve que descer com a tempestade porque já estava lá embaixo já estava no lugar dele ele só ficou cheleando por ali e ela quieta ali deixou a tempestade passar escutou aquilo por um pouco de tempo e aqueles relâmpagos aqueles ventos já estavam longe e o irmão Brando olhando aquilo de binóculo binóculo traz a coisa para perto você vê tudo que a pessoa está fazendo de perto teve a águia de pertinho seu olhar o esquilo e as maneiras e de repente ela enjoou daquilo olhou passou a tempestade abriu suas asas fez assim e foi embora foi subindo foi subindo 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 e ele foi olhando 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 até que ela ficou pequenininha e sumiu lá no pico da rocha mas está nela o poder descer o poder levantar o poder subir o poder voar o poder pousar levar seus filhos até a relva agora nós estamos ora justamente dentro deste quadro nós estamos sob a era da águia o mandorinha voa um pardal voa a última noite que eu passei uma das últimas noites que eu passei no mato levaram olha muito obrigado pela visita conversando sozinho era uma beija-flor que parece que iria me beijar ficava só o diante pescocinho azul que chega brilhava brilhante assim furta cor tão bonito acho que o único pássaro que para no ar mesmo assim muito tempo é a beija-flor eu não sei se eu sou flor o que é isso você quer me beijar por que você está me rodeando aqui bom eu não vou dizer antigamente porque eu não sou antigo mas eles diziam que é a boa notícia que ia chegar quem sabe você está me dando uma notícia que vai chegar um bicho muito grande aqui pra mim alguma coisa então é ali parava e voltava ia lá e fazia um barulhinho voltava e beija-flor eu não sou flor mas muito obrigado pela visita muito obrigado pela visita tem alguma notícia diga assenta-te um pouquinho deixa eu conversar um pouquinho com você quando é de repente ela foi embora não voltou mais e eu fiquei lá a noite caiu fiquei lá quieto mas ela contraria não é a natureza e ela voa com aquelas asinhas e bate aquilo não sei quantas vezes por segundo e uma muriçoca chega com pequeninas asas fazendo uma contrariedade não só na lei não só na lei da natureza mas na lei do sono na lei que coisa o amor soca incomoda tanto aquelas asas parece que um milhão de batidas de asinha que tamanhinho que você precisa de aparelho para ver e ela eu falei para o irmão jurandir irmão jurandir deixa ela pousar quando você sentir a picada ela quer começar a sentir o gosto do sangue aí você pode levar a mão que você mata ele falou é verdade aprendi tem que dar um pouquinho de sangue para ela mas você mata é porque é a natureza dela ela é vampira uma vampirazinha voadora que é sangue e ficou doendo ficou queimando isso não ia morir só que teria virado bagaça então irmãos nós vemos que o avião faz isto o pássaro faz isto ele tem o seu potencial ele tem a sua capacidade cada um dentro do seu campo cada um a pomba por exemplo tem uma velocidade desses aqui que eu conheço essa pomba do banda que viaja mais mais rápido não é irmão montor a pomba correio ele viaja bem rápido então ele está voando como um avião ele tem uma força ele tem uma vontade ele tem uma natureza que o guia para aquilo então como diz o profeta você vê o peixe fora d'água como pode o peixe vivo viver fora d'água fria não tem jeito já ele tem que viver é contrariando a natureza mas é dentro d'água no fundo d'água mas que coisa cada coisa no seu lugar mas sempre a vida parece que é um impacto há sempre um impacto salta de um edifício ainda que seja com o guarda-chuva aberto você vai quebrar todo lá embaixo não tem chance porque você contrariou uma lei agora existe sempre a força maior que você tem que pensar nela é através dela que nós vivemos é através dela que nós damos paz é através dela que levantamos as mãos é através dela que levamos o copo d'água na boca é através desta força é através dessa inteligência é através de uma liderança uma liderança conjunta sincronizada de mente com os membros do corpo é que põe o homem para andar para decidir para viajar para apagar para acender para falar para dormir para trabalhar e em todos os sentidos ele depende de uma dinâmica que acione o seu organismo naquele sentido agora veja como nós já estamos entrando numa coisa séria e na bíblia nós temos por exemplo Noé Noé contrariou quando ele estava construindo a arca ele estava construindo sob orientação de Deus contrariando todos os princípios científicos avançados princípios científicos bases científicas de então quem descobriu que a choveria não há cientista não há pré-história não há história não há tempo pré-histórico não há tempo histórico não há homem há um Noé construindo uma arca porque ia chover e isso contrário à natureza quando Deus veja só quando Deus quer fazer alguma coisa fora do comum então ele vai usar de todos os modos uma força que é contrária aquilo que é comum por isso ele é um Deus incomum Deus não fez tudo que ele tinha que fazer ainda ele não completou ainda ainda não chegou o tempo ainda ainda não chegou a hora de você olhar para si mesmo e ver suas fibras totalmente transformadas Deus vai mover parece que ele tem um painel ali com um botão para cada evento ele apertou um botão lá e foi o evento do dilúvio que desabou água neste mundo contra todos os princípios científicos de então houve chuva durante 40 dias e 40 noites e cobriu toda a face da terra contrariando a natureza contrariando a ciência sempre vai haver um acontecimento um evento importante que vai contrariar todas as lógicas lei de escala de escala disto lei de fulano lei de ciclano lei de ciclano o que é aquilo é lei de Deus que ele descobriu mas o profeta de Deus vem e descobre o apocalipse mostrando a lei verdadeira do rápido isto através de acontecimentos do passado tomando personagens do passado mostrando através de pessoas como eu como você que tinha sentimentos sentia dores cansaço se envelheceram se envelheceram morreram pessoas que que eram sujeitos às mesmas paixões que você sofre aos mesmos sentidos Deus as tomou como tipo do que ele vai fazer do que ele tinha que fazer já cumpriu do que ele teria que estar fazendo está se cumprindo e do que ele vai fazer vai se cumprir de todos os modos isso é como você não entender nada eu não entendo nada de avião mas entro dentro do avião eu sei que esse trem vai levantar e com fé em Deus eu vou chegar lá no meu destino então você entrou dentro do avião de Deus e ele é o piloto Cristo é o meu piloto como é que ele vai subir e passar por cima dessas serras aí eu não sei eu sei que ele vai passar por aí aleluia glória então veja como é que pode eles discutem dá licença de novo sempre tem que tirar o paletó o coelho não me dá isso eles quebram cabeça essa abertura do mar lá com Moisés eles tem interpretação para é ridícula um catedrático baixou o nível ao ridículo de me dizer que aquilo foram tabocas Israel passou com seus carros e com dois milhões de pessoas por cima das tabocas agora as tabocas só aguentaram Israel não aguentou nenhum Egito mas o diabo da ciência é só para chocar do ateu do cético é chocar com a Bíblia querendo dizer que isso é alegoria mas nós cremos que o mar se abriu quantos creem que o mar se abriu o mar se abriu Israel Israel entrou entrou carregando velhos entrou carregando ossos de José entrou carregando gado camelos não deixaram nem uma unha com o faraó entraram num corredor numa estrada feita dentro do mar qual é a ciência que faz isto hoje vai fazer um aponte sobre rio niterói que sucesso põe o nome do construtor e que sucesso tremendo e quanto tempo gasta para construir isso uma pontezinha ali mas Deus faz diferente ele abriu ele abriu parede para lá para cá e disse para mais vai na frente e o povo te acompanha e o povo entrou só o senhor é Deus só o senhor é Deus aleluia se olhar para um lado tinha parede é como como chama isso aí isso aí esses viveiros que eles põem até no escritório que tem os peixinhos aquário eles viam tubarões nadando até assim na parede parede d'água eles viam baleias quem sabe alguém parava e olhasse e o peixinho da luzinha no focinho estava lá bem embaixo menininho queria pegar mas não faz isso não comer não não pode tocar eles olhando naquele aquário viajaram o sol batia aquilo brilhava e os peixes fazendo assim tinha peixe fazia assim com vontade de comer um israelita pegar uma moça daquela com as israelitas bonitas olhando aquele corredor que paretão d'água de um lar o aquário eles olhando os peixes nadavam até ali tinha que voltar tinha que voltar porque deus vai passando israel vai passando meu povo vai passando obedeça fui eu quem te criava abriola faraó olhou aquilo disse se eles puderem entrar nós também podemos entrar pela mesma mensagem pelo mesmo caminho há muitos egípcios entrando pela mesma mensagem pelo mesmo caminho egípcios o certo é que é assim que acabou de atravessar o último israelita que israel estava do outro lado o mar fechou agora as baleias tiveram comida cavalos foi cavalos camelos dos egípcios é mas a água na boca que a baleia tinha agora foi satisfeita comeu os soldados barrigudos até umas horas e aquilo cobriu tudo os tubarões trabalharam e cavalo e gente soldados capacetes acho que nem boiaram porque os peixes comeram tudo Deus agindo contra a natureza aquilo era impossível mas aconteceu isso aconteceu como você está aqui me ouvindo agora isso aconteceu então você não é crente ou então você não é cristão então você não crê nessa bíblia isso aconteceu como ela disse o sol parou como a bíblia disse contrariante ciências cientistas observatórios estudos seculares contrariando tudo o sol parou seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro amém 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 aleluia abelha fez mel num corpo morto cadê o irmão valdivino não está aqui eu sei que ele não está está ele já chegou não não ainda não veio eu nunca vi você já viu abelha fazer mel numa vaca morta ali isso é interessantíssimo vai num pau numa madeira num oco numa madeira caída ou mesmo em pé está tudo certo mas num leão morto eu falei será que não foi na caveira lá depois disso tudo seco alguma espécie de abelhinha qualquer coisa eu vou corrigir isso vou ler vou ler de novo espera aí espera aí é juízo 14 verso 8 e depois de alguns dias voltou sanção ele parou a tomar e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel foi onde eu pensei Deus vai contra a natureza quando ele quer de fato o leão é Jesus Cristo e nesse leão amém a doce aleluia glória em Jesus veja só que coisa maravilhosa eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel tinha que haver um enxame de moscas pondo bichos ali eis que no corpo de Cristo não há moscas pondo bichos eu quero parar eu tenho que passar para o novo testamento e até para ser mais breve Jesus Cristo vamos deixar o velho porque no velho testamento nós teríamos um longo tempo aqui Elias e depois Davi é contra a natureza aquelas coisas é contra lógica não tinha jeito não tinha jeito não é perícia humana que um homem vai acertar uma pedra uma pequenina pedra com uma funda só num buraquinho que tem um capacete assim e pegar bem na testa de um gigante e jogá-lo por terra mas a bíblia diz que foi assim então foi assim não há interpretação para isso ela é a sua própria intérprete e como a madre de Ana se abriu e de Sara e a transformação de Abraão e tantas coisas e você amplia isso e você terá uma mensagem a noite toda você pregando isso no novo testamento nós encontramos Jesus já vindo contrário a natureza contrário a lógica uma virgem concebente mas Deus está pondo sempre seu povo em armadilha diz o profeta Deus está sempre pondo obstáculo para uns tropeçarem Deus é uma pedra de tropeço Deus é uma rocha de escândalo ele quer sempre pôr um obstáculo para alguém tropeçar e cair fica parecendo o tempo de maio de 15 anos atrás que a gente era criança amarrar as vassourinhas no trinheiro de vassoura ai quem passasse primeiro embaraçava ali e caia de bruxo será que Deus quer fazer é isto e a gente fica escondido lá de lado na moita morrendo de rir porque não tem coisa melhor do que esse tipo de arte que os meninos não sabem fazer hoje mas Deus quer por obstáculo só para por obstáculo só para cegar meu Deus porque que esse messias não desceu numa escada de ouro diz o irmão Brana no átrio do tempo sob cânticos de anjos corais melodias angelicais porque que ele não desceu no átrio do tempo numa escada de ouro trazendo uma libertação política religiosa se assentando forte no trono de gavinho mas não pega uma menininha de 17 anos que a a caminho da fonte pegar água e diz para ela salve a graciada mas por que é porque o espírito santo vai te cobrir e você vai conceber e o menino se chamará Jesus ele vai ser forte ele vai se assentar no trono de Davi forte mas como o senhor não conhece o espírito santo lhe cobrirá seja feito segundo a tua palavra eu sei que isso é tudo contra a natureza eu já já não entendo mais nada uma virgem conceberá eu já ouvi isso ser lido na sinagoga mamãe leu isso demais pra mim papai leu eu leio isso está em Isaías uma virgem conceberá de que jeito não se pode explicar aleluia não se pode explicar Deus sabia como Deus nem disse pra ela olha eu vou criar um óvulo eu vou fertilizar um óvulo e trazer para o seu ventre sem você sentir sensação nenhuma naturalmente você vai aparecer grávida de mim o pai da criança é o espírito santo por isso não há três pessoas e quem vê o filho vê o pai quem vê o pai vê o filho quem tem o filho tem o pai quem tem o pai tem o filho ele não explicou pra ela depois nessa geração incrédula do século XX é que ele tem que revelar para o profeta para mostrar essas coisas depois de crer no profeta de Deus quer saber de uma coisa você não precisa de explicação nenhuma mais depois que o homem crer por revelação divina num profeta como esse num profeta de Deus ele não precisa de explicação pra nada mais ele não pergunta por que disso e por que daquilo aleluia porque se a primeira vinda foi complexa a segunda seria muito mais e se haveria cegueira para não ver a primeira vinda também haveria cegueira para não ver a segunda vinda se houve obstáculo se houve escândalo na primeira muito maior será o da segunda aleluia eu estou satisfeito por isso agora e você se sente satisfeito amém aleluia sempre Deus agindo de uma forma que não dá satisfação aos intelectuais a mente do homem ninguém concebe Deus pela mente pelo intelecto por faculdade mental por isso nem os loucos errarão o caminho quando são eleitos de Deus amém glória a Deus aleluia então começou aí começou a coisa aí do seu nascimento contrariando contrariando a sociedade contrariando a religião contrariando a ordem do casamento contrariando tudo contrariando suas próprias leis ele nasceu de uma vez e lá vai Jesus como Moisés se encontrar com o mar novamente será que o diabo não sabia diz o irmão Brana que o diabo levantou o mar Jesus estava no barco se Jesus quisesse não faria o mesmo que ele fez lá quando Moisés abriu o mar vermelho para Moisés esse tipo de tempestade quem levanta é o diabo usando a própria natureza e às vezes Deus contraria a natureza e o diabo usa a natureza é próprio a tempestade é próprio de uma natureza da natureza são choques de nuvens frias super congeladas com nuvens super aquecidas são ventos formando formando esses choques como que dois carros batendo sem diminuírem a velocidade nem de um lado nem do outro e tempestades e trovões e o diabo tem poder para fazer essa convulsão ele convulsiona a natureza ele convulsiona o homem e todas as vezes que ele dá um espetáculo desse logo você vê em seguida um espetáculo de Deus logo você vê a bonança logo você vê um crepúsculo logo você respira um ar puro gostoso purificado pelo ozônio você vê quando o endemoniado convulsiona diante de um homem de Deus pode saber ele vai ser libertado então ele convulsionou a natureza então Jesus disse pare eu vou te contrariar agora pare levantou e parou Jesus fez essa contrariedade ele andou sobre as águas andando como eu estou andando aqui em direção de seus discípulos e você conhece a história você sabe que quando Pedro disse se és tu mestre diga que eu vá também ele disse vem Pedro você é meio afoito mesmo vem Pedro vem Pedro começou a andar também igual Jesus você pode aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço se possível fará a maior você vai contrariar o mundo você vai contrariar a natureza ele teve controle ele contrariou a natureza ele contrariou os demônios ele contrariou as enfermidades ele contrariou a morte ele dominou a natureza fez dela o que bem entendeu porque ele é o criador o criador é maior do que a criatura agora veja só os demônios ele dominou ele dominou as enfermidades e ele é o mesmo ontem hoje eternamente não estamos contando a história de um que já se passou ele é o mesmo ele pode parar controlar dominar esse demônio agora essa enfermidade agora esse problema que você encara agora pode ser dominado está sendo dominado há quanto tempo pela bandeira ensanguentada de Jesus Cristo pelo nome de Jesus Cristo pelo poder da mensagem aleluia você diz eu sou fraca eu sou fraco e você já pensou se na mensagem você é fraca se você estivesse fora da mensagem ele contrariou a morte William Brana o profeta de Deus agora em pleno século 20 Deus Deus falou com ele e ali havia umas árvores uns arbustos mosquito demais estava incomodando ele falou os mosquitos desapareceram não tinha reflexo ó mosquito vocês não vão me incomodar mais vai não vem nem um mosquito mais eu não quero mosquito não quero mosquito que pegue mim eu sentava os mosquitos amolando aqui lembrando isso tá mosquito demais ele disse vá fez assim os mosquitos desapareceram uma árvore que não é própria não é habitat de esquilo ele falou haja esquilo apareceu esquilo no lugar da árvore levou o rifle e tirou não era visão o esquilo caiu e foi lá apanhou sangrando ele disse visão não sangra depois comeu na sua casa levou e comeu o esquilo apareceu outro na mesma hora ele atirou matou todos pela palavra falada contrariando totalmente absolutamente não em parte Jesus ainda teve que pegar os pães e multiplicar Jesus ainda pegou peixe e multiplicou mas aquilo ele fez do nada haja esquilo era mesmo Jesus falando também como Jesus não ficou não fez para história William Branagh também não fez para história apenas que andou um homem na terra fez isto isto é testificando que todos quantos creram em sua mensagem e receberam o mesmo batismo que ele recebeu vão fazer a mesma coisa que ele fez em porção dobrada eles não fez dobrar tudo que ele fazia Jesus em corpo em terra que ressuscitou alguns William Branagh Jesus Cristo em William Branagh ressuscitou mais a noiva vai ressuscitar mais ainda porque era o corpo do Senhor Jesus Cristo e as horas que saíram que penetram no pulo de lá são do corpo de Jesus a neve parou aquilo foi contra a natureza os cientistas os observatórios já tinham anunciado e mandado todo mundo recolher mas houve um uma coisa estranha a tempestade de neve parou por quê? porque William Branagh estava lá na montanha e mandou que ela parasse amém aleluia glória a Deus um peixinho ressuscitou peixinho desse tamanhozinho que se pega com um anzolzinho pequenininho talvez para fazer isca para pegar peixes maiores Mão Brana puxou aquilo ao seu companheiro saiu com o fato como diz assim saiu com tripa e tudo tinha engolido um anzol jogou aquilo lá ele fica de lado assim de prancha flutuando na água de repente um redemoinho veio assim Mão Brana com seu companheiro ali e do redemoinho saiu a costumeira a voz fale que o peixe vai ressuscitar aleluia e o Mão Brana já sabia ele falou e o peixe começou a nadar aleluia para que isso porque uma coisinha tão pequena glória a Deus uma coisinha tão pequena se não podeis as mínimas coisas como podereis as máximas Deus dando valor a uma pequena coisinha um peixinho quanto mais a você que é vale mais do que o mundo todo você é pérola de vida você é filha você é filho de Deus deixa que tentem arrancar as tripas a volta da ressurreição ah pira Lázaro já está com seu nariz caído até os gases que se tinham transformado em mau cheiro em gases aquilo tudo teve que se recompor voltar a sua fonte de origem e o homem se pôr de pé isso é contraio mas é Bíblia é verdade ele é doutor do mundo mentiroso Bíblia verdadeira homem mentira Deus verdade Lázaro ressuscitou depois de quatro dias Jesus ressuscitou contra e olha a natureza subiu sem motor subiu sem cabo Kennedy é nó que subiu sem cabo Kennedy Elias subiu sem NASA a igreja noiva subirá a igreja noiva ressuscitará diferença de dias não tem importância mil anos é como um dia para o Senhor minha mãe se levantará todos que creem morreram no Senhor se levantaram sob a voz da ressurreição aleluia glória a Deus contrariando a tudo e todos quando ele prometeu o filho para Abraão ele estava contrariando a tudo que Abraão tinha ele estava contrariando a tudo que Lázaro uma Sarah tinha contrariando até ela não tinha nem desejo mais de ter filho não tinha nem ilusão agora nós vamos para a fé e o amor ele me encontrou quando eu não era nada e ainda sou nada então ele está contrariando Deus está contrariando leis tomar Marias Samaritana Zaqueu Deus contrariando fé perfeita 91 ele me encontrou quando eu não era nada e ainda sou nada ainda sou nada mas agora estou em suas mãos isso é a contrariedade para o diabo o diabo não está contrariado e não tem que falar de batistas de presbiterianos de metodistas de católicos de assembleianos não tem que falar de ninguém ele só tem que farejar na nossa tria se somos falsos se eu sou falso porque que ainda vive farejando meus passos esqueçam-me por favor se somos falsos se ele é falso esqueçam-no por favor vocês amém amém glória deus nascido em kentak nos estados unidos que tem uma águia como símbolo porque de lá sairia o profeta desta era amém ele me encontrou quando eu não era nada e agora sou grande não ainda não sou nada então tem que haver contrariedade comigo se eu não sou nada ainda que porque você pensa que eu sou tudo espera tudo de mim você tem que esperar tudo é daquele que nos tem em suas mãos mas agora estou em suas mãos ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado e com você sucedeu igual é impossível sem dignidade nenhuma ele nos tem mudado é como disse a irmã de cor quando estava testificando não sou o que devo ser nem tão pouco que quero ser mas a verdade é que não sou o que antes era ela sabia que havia vindo de alguma parte algo havia sucedido e assim né se quando eu era estranho a Deus era um estrangeiro a Deus me amou de tal maneira que desceu a buscar me levantar então isso me dá confiança que ele me quer usar me dá confiança que ele me sustentará ele tinha um propósito em fazê-lo ele viu algo em mim ele também viu algo em você e teve a razão em salvá-lo observe as pessoas que não são salvas hoje veja os milhões que podia haver tomado em vez de você porém tomou você amém aleluia ele prefere contrariar a lei da razão da lógica dos homens das denominações dos credos e os dogmas do que contrariar a sua vontade perfeita sobre onde ele quis tomar Maria Madalena então foi Maria Madalena no lugar da primeira doma de Jerusalém ele passou por dois mil doentes e foi estar com um ele passou por esse povo todo e veio a mim ele passou por todo mundo e veio a você amém quem pode censurá-lo ele também viu algo em você e teve uma razão em salvá-lo observe as pessoas que não são salvas hoje veja os milhões que podia haver tomado em vez de você porém tomou a você nenhum outro pode tomar seu lugar é uma lei que ninguém pode contrariar nenhum outro pode tomar seu lugar eu estava dizendo se eu pudesse parar pelo menos pela vontade permissiva de Deus eu já teria parado mas nem a vontade permissiva não encontrei ainda nem a vontade permissiva veja só nenhum outro pode tomar seu lugar amém você está na economia de Deus você não está na inflação de Deus não Deus não é inflacionário Deus é um reino e que não tem inflação não tem injustiça não tem desonestidade o ouro que ele tem está tudo aplicado lá o diamante que ele tem está tudo lá o cristal que ele tem está tudo lá é de seu povo é de seu reino não há ninguém passando fome no seu reino não há ninguém sem roupa não há ninguém sem calçada no seu reino não há ninguém precisando de carro no seu reino de gasolina de álcool de óleo diesel não há ninguém fumando no seu reino prostituindo no seu reino bebendo matando roubando não tem cadeia no reino de Deus não tem penediciado não tem escola não tem hospital não tem cruz vermelha nem cruz branca o reino de Deus contra o reino do mundo é reino perfeito é reino sem morte lá nunca entrou um ladrão como não posso provar o que foi crucificado do lado direito e Jesus disse pra ele hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso ele não foi ladrão ele não foi ladrão lá não entra ladrão lá não entra meretivo como não e rabi e maria madalena ela foi justificada ela nunca cometeu aquilo diante dos olhos de Deus ela não foi apenas perdoada por a santa igreja fulana de tal ela foi justificada pelo santo Deus eterno contrariou todo princípio você está na economia de Deus você está na casa da moeda de Deus você está no cofre de Deus você é letra de câmbio de Deus você é papel moeda de Deus você é ouro de Deus nenhum outro pode tomar esse lugar esse é seu amor para você logo não será o seu amor estendido a ele você também não não ama eu amo eu amo eu amo minha salvação esse foi seu amor para com você não tem você amor a ele ali não existe digo ali então existe uma amizade não importa qual seja a situação todas as circunstâncias serão governadas por este amor o qual produz fé porque Deus ama você e você ama a Deus quando duas pessoas se amam elas passam por cima de todos obstáculos vejam ele diz aqui se amam um ao outro e isso produz a fé bem confiança um no outro e é impossível que não produza exatamente o que Deus prometeu contraria todos os princípios toda a lógica mas seja feita a tua vontade assim na terra como no céu para sol abre mar come da vida o pão você não pode comer se outro comer morre mas você não vai morrer que coisa que contrariedade que impacto então a fé perfeita é pura tão pura tão pura como o amor agora quando você ama um indivíduo como vocês que amam seus maridos os homens e as suas esposas não há necessidade de que alguém lhe diga você a ama porque a ama e você sabe que assim é você sabe se ama ou não agora se eu lhe perguntasse como você pode provar que a ama então me responderia eu provo por minha maneira de viver a esposa diria eu sou uma esposa fiel e honesta ou um esposo eu sou um esposo fiel e isso prova que a amo se eu não sou fiel é porque eu não a amo se você não é fiel a ela é porque você não a ama se você não é fiel a Deus é porque você não o ama então sua vida prova o que é é igual o cristianismo tem fé e confiança um no outro e são puros é algo real e ainda que não a possa mostrar a outra pessoa você sabe que atende suas ações e provam suas ações aprovam provam que você ama logo quando você tem fé pura e sem adulteração assim como é seu amor para com sua companheira então prova por sua maneira de atuar já não se queixará não se vive queixando lamentando porque sabe que está concluído e segue adiante contrariando toda razão toda lógica todos os sentidos humanos não importa como apareça ou o que outros digam você já sabe o que tem sucedido você sabe que está concluindo assim como sabe que ama seu marido então a fé e o amor tem que caminhar juntos porque são parentes o amor produz a fé quando Satanás vem tentarmos devemos resistir com a fé perfeita baseada na palavra perfeita assim como fez Jesus Cristo a palavra de Deus é perfeita devemos ter fé perfeita na palavra perfeita e assim resistir a Satanás contrariar a Satanás a fé e o amor contrariam a natureza contrariam todas todas as ordens do cosmo toda a ordem social toda a ordem religiosa o homem grita é com bota ou sem bota glória a Deus é com sapato ou sem sapato glória a Deus é com manjala ou sem manjala glória a Deus é com casa ou sem casa glória a Deus é com dinheiro ou sem dinheiro glória a Deus é com boas roupas ou sem boas roupas glória a Deus aleluia glória a Deus eu não dei nada para entrar nisso mas dou tudo para não sair aleluia glória a Deus a fé e o amor contrariam Abraão contrariou todos os sentimentos de um pai através do amor e da fé em Deus veja só ajude-me ó Deus diga ajude-me ó Deus a ter essa fé e este amor que contraria os meus sentidos as minhas razões que passam por cima dos meus direitos dos sintomas das coisas que eu sinto Senhor ajuda-me ser um filho de Abraão veja só meu irmão que coisa grande para nós que fé e que amor Abraão depois de velho ganhou um filho contrariou todos os sentimentos de um pai e levou esse filho porque ele tinha fé confiança que Deus podia ressuscitá-lo ele tinha amor em Deus ele tinha fé em Deus foi Deus quem mudou ele pode pedir de volta ele pôde ressuscitá-lo e levou Isaac e quando ele levantou o cutelo ele não estava brincando ele não estava esperando que Deus ia gritar para dar não faça isso Abraão ele estava ele estava simplesmente assentado numa fé que contrariava seus sentimentos de pai naturalmente seu coração estava doendo o filho falou papai aqui está a lenha aqui está o fogo aqui está o cutelo mas onde está o cordeiro que vós meiga que vós suave que vós penetrante que espada traspassou seu coração quando Isaac falou isso para ele mas a fé e o amor a Deus respondeu de dentro para fora meu filho Deus para si cordeiro proverá contra todos seus sentimentos de pai contra todas as razões de um pai contra todos afetos de um pai a mãe não sei onde estava nesta hora se abra onde satisfação a esposa não sei onde estava não sei onde estava Deus Deus estava ele sabia onde estava amém oi 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 eu o kami Legenda Adriana Zanotto